E aí meus amigos e minhas amigas aqui do canal, nós estamos aqui em mais uma gameplay de Vampira Máscara E eu vou seguir aqui na surdina, a parte que a gente tinha aqui Se vocês não são inscritos aqui no canal, deixem seu like, compartilhem, é muito importante É isso aí gente, vamos quase cair lá pra trás Continuando aqui, nós estávamos naquela parte chata, onde tinha aqueles bichão Vamos ver o que a gente consegue fazer agora, que eu estou bombado Gastei tudo que eu tinha de experiência aqui, olha só como ficou minha ficha Lembra que ia dar bem fraquinha, olha como está agora Está com... Ah, agora sim Está com esquiva maior Beleza Vamos pegar aqui, descer Vou aproveitar aqui Caramba Oh merda Oh porcaria Ah 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 Vem cá Rato, 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 rato Eita Os bichinhos doidos ali ó Eita Ah Você agora é comedor de rato velho Vem rato, 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 rato Tinha usado agonizantes dos ratos Olha Um pouco mais dano, legal Tem que ser assim ó, tem que comer os da ratinha Ah Opa, ali tem um bichinho hein Será que se eu pegar uma arma boa da liga? Ah, vai ter que ser essa aqui Ah Vamos ver o que eu consigo aqui Já foi? Já foi? Nossa, mas não dá nem pro cheiro Que decepção mano Ai cara Vou ter que pegar a garruxa Vamos ver aí Ou . 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 bicho chato, nojento ah legal, nossa mas eu estou muito mais rápido, tá de flash agora acha acha alguém aí para você, uxa tisse o que tem ali o inventário, ai inventário, me dá uma força aí vamos lá não bicho feio daqui bichinho feio ai foi vamos ver o que a gente consegue aqui né droga acho que aqui é outro ah não, pelo amor de deus você quer matar né cara você quer matar mano ainda não ah meu deus do céu então vamos ver o que tem lá para cima não vou encarar esse bicho agora não tentar ver o que eu consigo aqui se eu consigo rato 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 não oh bicho feio ai não aqui ta feio o negócio hein ah vai ter que ser ah vai ter que ser sangue ainda vem o outro aqui ó ai meu deus do céu não tinha nada aqui só para me encher o saco oh meu deus do céu só foi para gastar meu sangue oh meu deus do céu só foi para gastar meu sangue oh meu deus eita aproveitar que bugou ali eita aproveitar que bugou ali e ta parada ah sério que preciso de sangue sério mesmo preciso muito vai me dar ajuda ai eita parou bicho ufa ufa vamos lá não quero pistola quero a doze mas tudo bem ah o sanguinho aqui vem rato vem 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 rato 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 tomar um ratinho oh delicia vamos ver o que tem para cá vamos ver que tem para cá oh meu deus e cada corredor é uma surpresa diferente me deixe medias Ai Demônio Feio Ai Ah, tem bastante ratinha aqui Ah, essa parte aqui tá sendo tensa, meu Deus do céu Vamos ver Deixa eu ver se eu não deixei nenhum Bichinho pra trás Não, mas tem um voando Ratos voadores Deixa eu carregar aqui Porque olha lá quem tá vindo É BD ou BD, velho Bichinho feio Vai Filhote com os credo Olha Tem que se aproveitar dos bug, dos glitch Pelo amor de Deus Nossa, tá acabando minha munição já Beleza Beleza Laboratório com vários ratinhos Hum Ah Ah, legal Deu pra recuperar muito Mas dá pra dar umas porradaria Tá ok Tá ok Beleza Opa Mais ratinhas Aqui E mais um aqui Completei Beleza Tá Então Por aqui Pra onde eu vim Tá Deixa eu vim daqui Não Vim daqui de onde esses lugares Vim Eu tava aqui Em cima Ok Beleza Ah Tá Verdade Vou subir aqui Ah É aqui mesmo Tá Tá Quase Beleza Tá Beleza Tá Cheio Deixa eu ver O que eu posso Vamos jogar forte Isso aqui Isso aí Beleza Eu posso Eita Pula Vai Hum Vamos jogar isso aqui Vale Ok Tá Ok Vamos lá Agora foi Talvez isso sirva lá embaixo Vamos lá Vamos lá Vamos pela raça de sangue Aham É isso aí É isso aí É isso aí Aham Trápisou Ah, beleza Ah, ok 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 Oh, fugou Ah, mas não são permitidos Acho que a gente tem no recinto de algum Ah Ah, o recinto de nos nossos virados sujos Meu Deus do céu Nossa, aqui dá uns bugs nervosos, olha Olha só Que lugar bonito Ok Bom, a gente vai Driblar isso aqui Ah, que horrível Cara, é muito bug nesse lugar Olha Bom, o senhor Ah, achei aqui Olá O que é isso? Fala aí, parceira Ah, meu Deus Esse louco Seirato brisando É isso aí É isso aí. Ah, eu vou caindo fora, Sr. Mitnick. Outro corredor. Ok. Oh, louco, que brisa. Ok. Oh, louco. Oh, louco. Oh, louco. Ah, lógico. Ah, eu toco. Ok. 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 Não cuido disso. Oh, droga. Bora. E aí. Isso aí. Vamos lá. Isso aí. Do corredor, né? Uai. Vamos lá. Vamos lá. Oh, louco. Vamos lá. 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 Ou talvez eu estou atrás de você com a hata em minha mão. Ou você nunca parou de pensar que o seu medo, se derrubar uma voz, seria assim? Eu não sei, tchau, tchau. Você me diz, depois de tudo, eu não errei a sua festa. Você não diz, acorda, tchau, tchau. Quem você acha que você está lidando? Por que mais vai te dar naquele snipe hunt? Oh, é verdade, eu sei que você trabalha para o príncipe. Você deveria chegar aqui mais rápido. Esse lot tem sido vendido. Eu gosto de conversar com o negócio de frente. Oh, look. Você certeza, tchau? Você não quer minha imagem em suas subculturas. É a coisa que os sonhos são feitos. Cuidado, o que está atrás de você, tchau. Oh! O que? Você não me reconhece de ver com as fotos? Gostoso, Gary Golden. Não me diga que você gostou de ver com as fotos ou o Tapp Hotel. Um pouco antes do seu tempo, hein, boss? Bem, esses dias são longos. Hoje, hoje, é apenas Gary. O que é isso? O que é isso? Brisa. Oh, louco Ok Sim Ok Que brisa Bebeza Sim Ok, eu irei Ok Beleza Vou cair fora daqui Ah Isso parece um Não Ah Que brisa Então é isso Bem pessoal Se vocês curtiram aqui a gameplay Espero que vocês deixem um like Eu depois dessa gameplay aqui eu vou guardar essas coisas de inventuário Vou colocar o seguro Depois eu vou pegar as coisas que eu deixei pra trás Mas é isso aí Muito obrigado pela atenção de todos Até a próxima E Tchau